Dentro dessa mesma questão, com essas mesmas pessoas, que você comentasse um pouquinho para a gente a respeito dos corticosteroides, do uso do corticosteroide. Só complementando da Ásitro também, eu queria falar do efeito no TOLike 4 da membrana do bronquíolo, naquele receptor, que é um efeito imunomodulador da Ásitro, que a gente vê em outros pacientes com neumapatas crônicos, e acho que é por isso que os pneus adotaram o uso da Ásitromicina nesses pacientes, como uma coisa meio imunomoduladora no bronquíolo pelo TOLike 4, tem também bem descrito no influenza isso daí. Mas assim, então você queria que eu falasse dos corticóides. Corticóides, bom, tá claro que não é para dar corticóide na entrada, no comecinho da doença. O paciente tem linfopenia, você vai dar um corticóide que vai diminuir mais ainda os linfócitos, vai piorar a imunidade do doente e o vírus vai conseguir invadir mais ainda. Agora, depois da segunda semana, no finalzinho da segunda para a terceira, alguns pacientes que a gente tem usado o TOLike, usado o TOLHC, desenvolveram um pouquinho de bronquiolite obliterante, um tremolio orgânico, alguma coisa assim. Então, como você vai, depois da segunda semana, que o paciente tem algum infiltrado novo, com um aumento de PCR, ele pode estar tendo dois cenários. Ou uma infecção secundária bacteriana, e aí você tem que escalonar os antibióticos para o que você tiver no seu serviço, ou uma fibrogênese. E nessa hora a gente está tendo alguns estudos dizendo que meio miligrama de metilpredinizoroma por quilo durante cinco dias depois de esmame rápido, talvez ajude. Tem algumas vezes que talvez nada de corticoide em altas doses, aquele 20 miligramas de decadron, que já falaram isso, não. Isso não deve ser usado.